Olá malta, seja bem-vindos a mais um vídeo e tal como eu prometi na semana passada, hoje vamos ter um study vlog, portanto espero que vocês gostem, se gostarem já sabem depois no final do vídeo não se esqueçam de deixar um gosto ou então podem já deixar um gosto agora, subscrevam por favor o canal, isso ajuda imenso e também podem seguir nas redes sociais. Portanto são neste momento 6h30 e hoje é dia 17 de Março, é quinta-feira, ok, portanto este vlog provavelmente vai ser quinta e sexta para depois eu ainda ter tempo no sábado de o editar e conseguir publicá-lo no domingo, que isto aqui malta uma pessoa já tem que ter planeamento prévio para as coisas saírem, tem que ser feitas e tem que haver planeamento, pronto. Portanto, malta, uma coisa super importante que eu acho que ainda não tinha referido isto em vídeo nenhum porque eu comecei agora o YouTube este semestre há pouco tempo, portanto acho que ainda não gravei nada sobre isto, mas uma das coisas que para mim é essencial quando eu começo um semestre novo, seja um período novo, seja qualquer coisa nova, eu gosto de organizar o meu computador, ok, portanto eu perco imenso tempo a preparar as pastas, a deitar arquivos fora, a passar arquivos do semestre passado para o disco externo, para tentar tirá-los do PC, sabem, para não ter nada aqui que me estorve, portanto quero ter sempre tipo tudo limpo, portanto fiz um novo wallpaper e vou-vos mostrar. Portanto, uma cena também super essencial para mim é ter a secretária arrumada no sentido em que vocês olhem para aqui e pensam, ok, tem boas coisas, é verdade, mas realmente não consigo tirar daqui nada, portanto tenho aqui o meu portátil, portanto está aqui o meu segundo monitor, tenho o teclado, o meu tablet, ainda não sei se o vou utilizar ou não, rato, postidos, portanto daqui não está nada a mais, portanto está tudo organizado nesse sentido e este foi o meu novo wallpaper, malta, achei o mesmo super super cute, ele tem algumas fotos minhas, vou-vos mostrar, portanto esta é uma foto minha, esta é uma foto minha, esta é uma foto minha, esta aqui e esta aqui também, o resto foi tudo inspirações, Pinterest, Canva, tudo mais, eu fiz este wallpaper no Canva. Depois, como vocês podem perceber, eu não gosto de ter pastas no PC, portanto, tudo clean, tudo o mais simples possível, o que eu faço sempre, eu tenho a minha pasta que tem tudo, não é, portanto tenho ali a minha pasta a dizer Maria, portanto, nesta pasta eu tenho basicamente tudo, ok, só que nem sempre é prático, eu quando quero começar a estudar, ter que ir, por exemplo, tinha que ir aqui ao Maria, tinha que ir depois, tinha que depois ir à faculdade, segundo ano, segundo semestre e aqui é que eu tinha as minhas coisas, ok, como isto não é assim tão prático, o que eu acabo de fazer é, crio um atalho, ok, portanto, criar atalho, onde é que está, criar atalho e passo este atalho para o ambiente de trabalho, que é o que eu já tenho ali, portanto, vou, vou ignorar, ok, não vou fazer, vou fazer isto. Pronto, e neste atalho tenho então as minhas cadeiras todas do segundo semestre, também tenho já o meu horário feito, posso vos mostrar, gosto de fazer tudo organizadinho, ter tudo pronto, que é para meter aqui no Notion, ok, portanto, eu vou-vos mostrar o meu Notion, portanto, eu tenho aqui na faculdade e depois tenho já o meu horário do segundo semestre e também tenho aqui o calendário com os testes, exames, já tudo marcado, portanto, isto ajuda-me imenso e eu uso o Notion, portanto, aqui na Estudo List, tenho aqui basicamente algumas tarefas que eu tenho que fazer. Pronto, eu uso o Notion mais ou menos como um controle de tarefas, eu muitas das vezes, nem ponho tudo aqui, porque eu muitas vezes, eu vou só ao Google Calendar, no género, vejo qual é o teste, mini-teste, etc, que eu vou ter a seguir e tento-me organizar nesse sentido, ok? Eu acho que quem começa a usar o Google Calendar, depois já não consegue não usar o Google Calendar e eu gosto mesmo imenso, porque eu acho que é super prático, a visão do Calendar é super intuitiva, para além de que é gratuito, ok? Portanto, é uma aplicação super gratuita que dá para terem no telemóvel e em todo lado, ou seja, portanto, dá para estar sempre sincronizado, ou seja, não precisam levar uma agenda para a universidade, vocês tiverem o computador, o telemóvel, etc, vocês têm a vossa agenda sempre presente, isso é muito bom, portanto, eu utilizo mesmo o Calendar para tudo. Ou seja, vou ter um mini-teste e basicamente vai calhar o segundo capítulo, eu ainda não acabei os resumos, portanto, o que eu vou fazer agora vai ser tentar finalizar os resumos do capítulo 2, para amanhã fazer exercícios, hoje não vou fazer exercícios, hoje eu vou só trabalhar no computador, ok? Portanto, vou fazer resumos listo e mal acabe resumos de macro, vou passar a outra cadeira, portanto, hoje vou tentar adiantar resumos. Uma coisa super importante que eu aprendi quando estava a fazer resumos é que, às vezes, as letras bonitas nem sempre são as mais fáceis de se ler. E o que é que eu quero dizer com isto? Às vezes eu estava a usar letras da fonte, portanto, letras instaladas da NET para escrever o corpo de texto dos resumos. A verdade é que são bonitas, os resumos ficam bonitos, mas depois, a nível de leitura e assim, não são tão práticas, ok? Portanto, os números, às vezes, não ficam muito práticos. E como eu tenho algumas cadeiras, quer dizer, a maior parte delas mistura teórica com prática, portanto, mistura teoria com matemática, ficava muito difícil estar a fazer resumos só com esse tipo de letras. Portanto, eu optei por fazer títulos bonitos, sim, mas o corpo de texto vai ser toda Calibri Body, portanto, vai ter que ser. Vou-vos mostrar qual é o tamanho, coisas assim, úteis que eu acho que vocês podem acessar nos resumos para otimizar espaço, ok? E, principalmente, tornar-vos o processo mais rápido e mais fácil. Portanto, em primeiro lugar, baixar as fontes, neste caso, esta é a Lemon Friday, tudo do site da fonte, vai aparecer aí na tela, portanto, vocês vão estar aí a ver o nome do site. Coisas importantes, como eu vos disse, tamanho, eu uso, então, Calibri Body e tamanho 10, o 10 fica perfeito, ok? E uma coisa super importante é que eu não deixo as margens normais que vêm com o Word. Essas margens são boas para fazer trabalhos e etc, mas como os resumos eu quero otimizar o máximo espaço possível, quero ocupar o menos folhas possível, eu venho sempre aqui no layout, margens, e faço sempre com as pequenas, portanto, coisas mais estreitinhas, que é para não me ocupar espaço. Depois, não se esqueçam de meter sempre páginas nos vossos resumos, ok? Para ser mais fácil quando vocês estão a trabalhar neles para não se perderem muito nas páginas, etc. Malta, às vezes, nós estamos a fazer resumos, etc, e vêm tipo gráficos assim nos PowerPoints. Malta, vocês não vão estar a fazer um gráfico parecido, vocês copiam o gráfico. Como é que se copia? Vocês clicam Windows, Shift, S, ok? E a vossa tela aparece assim, e vocês conseguem selecionar aqui, ok? Selecionam o gráfico no PowerPoints e ele copia, ok? Depois vocês chegam só cá e colam, portanto, fica super mais fácil para vocês copiarem os gráficos, é super mais intuitivo e perdem sempre muito menos tempo. Portanto, sempre que é assim fórmulas mais chatas, por exemplo, olhem, vou-vos mostrar aqui, também copiei. Por exemplo, sempre são fórmulas mais chatas de vocês estarem a fazer. Isto podem fazer sempre na equação, ok? O Google também tem isso. Vocês vêm aqui ao Insert, Equation e vocês fazem uma equação, não é? Isso está em questão. Mas assim é muito mais prático, muito mais rápido, portanto, vocês podem sempre fazer. Não se esqueçam, Windows, Shift, S, ok? E fazem um print ao você querer. E malta, já são sete e estou atrasada, portanto. Vou parar de falar e vou começar a trabalhar. Enquanto vocês estão a ver-me a fazer os resumos, eu vou tentar falar um bocadinho com vocês. E eu, para fazer os resumos, normalmente, utilizo sempre como base, não é? Os slides e os documentos que os professores nos disponibilizam. Eu acho que isso tem que ser a base do vosso conteúdo, obviamente. Mas isso não é suficiente, ok, malta? É muito importante depois vocês terem um espírito crítico e tentarem procurar ao máximo informações. E o que eu tento procurar sempre é documentos dos anos passados, portanto, de alunos que já tiveram aquela cadeira que também fizeram resumos. A FEB, nesse aspecto, é muito fixe porque tem comissões todos os anos e todos os anos há resumos novos. E isso é muito importante para vocês tirarem algumas dicas, tirarem alguns apontamentos, tirarem algumas notas que aqueles professores daquelas turmas podem ter dado àqueles alunos e vocês não terem acesso. Portanto, os slides dos professores são muito bons, mas isso não é tudo, malta. Isso é só a base do bolo, o recheio, a cobertura, isso tudo. É preciso vocês irem às aulas, é preciso vocês terem apontamentos, é preciso vocês fazerem exercícios. Tudo isso é que vai complementar os resumos, portanto, não achem que os resumos faz-se uma vez e está feito. Não, vocês têm que ir complementando e têm que ir ao máximo trabalhando neles. Bem, pessoal, são agora 8h10 e eu acabei agora mesmo de finalizar, tipo, os resumos assim por alto, ok? Ainda não os revi assim, portanto, isso é o que eu vou fazer depois de jantar. Mas, já, ainda tenho que fazer o jantar, portanto, está na hora de dar uma pausa. Vou fazer o jantar, vou comer qualquer coisa. E sobre a questão de irem às aulas, não irem às aulas, malta, é o seguinte. Eu, no segundo semestre, eu tenho ido às aulas. No primeiro é que não fui a nenhuma aula e acreditem que isso não me correu bem de todo. É claro que muitas das coisas que aconteceram não foram culpa minha e eu tive mesmo que faltar, mas depois aquilo acabou por tornar-se uma rotina, tornar-se apetecível. Ah, está a mau tempo, não apetece ir às aulas, não vou. Ah, eu já apetece-me ficar, eu não vou às aulas. E isso acaba por não ser de todo positivo para mim. E vocês têm que perceber isso, vocês têm que perceber qual é a melhor coisa que funciona para vocês. Se vocês realmente conseguem não ir às aulas e ter excelentes notas, não estarem a morrer na época de exames, etc. Tudo bem, vocês são exacionais, mas se vocês não são assim, se vocês realmente precisam de continuar um estudo e terem um estudo contínuo, etc. Tentem não faltar às aulas, ok? É muito importante ir. Olá, malta. Lembram-se quando eu disse que realmente queria acabar os resumos de macro e ainda queria começar mais alguma coisa? Bem, não vai ser o que vai acontecer, não é essa a realidade por agora, porque realmente são 11 horas. Acabei os resumos de macro, pelo menos isso ficou finalizado, tal como eu pretendia, mas são 11 horas, não vou continuar a estudar, portanto vou para a cama, estou cansada. À manhã tentar ver se acordar cedo, portanto acordar por volta das 8, para começar a estudar às 9, das 9 às 10, tenho uma reunião às 10 e depois continuar a estudar. Pronto, acho que o bom objetivo é esse. De qualquer maneira, o teste também é só na quarta e é tipo um teste de 10 minutos, extremamente ridículo, é muito pouco tempo, tipo são 10 escolhas múltiplas. É basicamente um minuto por escolha múltipla, é muito pouco. Como o primeiro correu-me bem, eu quero mesmo aproveitar as notas. Depois vou para a caminha, que está ali. Vou deitar, estou mesmo cansada. E é isso, vou desligar o PC e amanhã já falo com vocês outra vez. Bom dia, malta. Eu sinto. Estou atrasada, eu disse que ia acordar cedo hoje. É que é por não conseguir acordar cedo, ok? Portanto, eu tinha uma reunião agora às 10, neste momento são 10 e 2, portanto vou entrar na reunião. E, entretanto, fui fazer um pequeno almoço, fiz torradas, ok? E estou a beber leite com chocolate, portanto, vou tomar um pequeno almoço. Ainda não fiz rotina de skincare nem nada, porque estou atrasada, ao fim da reunião vou fazer um bocado de rotina da skincare também para os monstros. Porque é importante também para eu começar o dia a lavar a cara, etc. Mas a reunião também acredito que não seja longa, portanto... É isso. Oi pessoal, bem. Acabou-se o petardo, são 11 e meia à reunião, portanto eu tenho uma hora para estudar, mas de qualquer maneira vou então ver os resumos, tal como eu tinha dito ontem. Portanto, tenho já aqui... Pronto, acabou-se o petardo. Pronto, basicamente, este semestre vai ser muito complicado, no sentido em que tenho bastantes avaliações distribuídas e também tenho bastantes trabalhos, ok? Portanto, há muitos trabalhos a acontecer de várias cadeiras ao mesmo tempo. Portanto, são bastante trabalhos e os trabalhos são em grupo, são com outras pessoas, acabamos por ter que fazer reuniões, etc, etc. Portanto, isso aí ocupa sempre mais tempo. Portanto, ao fim de fazer os resumos, não achem que é já passar para os exercícios e que já está tudo bem, não. Ao fim de fazer os resumos eu gosto sempre de sublinhá-los, seja em papel, seja no tablet. Portanto, eu gosto de sublinhá-los, fazer apontamentos, portanto, fazer setinhas, ligações, portanto, isso ajuda-me imenso a visualizar as coisas. E eu gosto de fazer é capítulo a capítulo, exercícios, ok? Portanto, eu sublinho o capítulo 1 e depois vou fazer exercícios do capítulo 1. Ao fim de acabar os exercícios do capítulo 1, vou estudar o capítulo 2, sublinho o capítulo 2 e depois faço exercícios do capítulo 2. É muito importante para vocês não acumularem muita coisa, ou seja, em vez de sublinharem os resumos todos e depois irem fazer os exercícios todos, assim vocês estudam um capítulo, fazem exercícios de um capítulo. É muito melhor para memorizar, é muito melhor para vocês entenderem, a matéria está muito mais fresca na vossa cabeça, portanto, facilita-vos imenso o trabalho e eu acho que isso é muito importante. Oi pessoal, apodetes, eu já estou atrasada para ir para as aulas, tenho mesmo que sair de casa, vou-vos mostrar só o meu outfit num instante e eu vou já, já, já sair. Tenho aulas agora da 1h40 às 6 da tarde, depois quando chegar à casa vou continuar a estudar, mas pronto. Estava um bocado indecisa no que levar, mas já, estou com estas colotes da Mango, sapatilhas e esta suete que eu não sei se está frio ou não, mas ela é super fininha e tem estas pérolas assim à frente como detalhe. Vou levar casaco, mas o tempo de hoje em princípio estava um tempo, portanto, está assim sozinho, mas acho que está vendo, por isso vou levar casaco. Bem, malta, vou agora estudar, são 8h da noite, portanto, são 8h, eu ainda não jantei porque eu lanchei tarde, quando vim na faculdade acabei por lanchar e por isso não tenho fome agora, portanto, vou começar a estudar. Eu estava na faculdade e não levei os resumos em papel, porque depois, tipo, sei à pressa, como vocês podem ter percebido, eu cheguei um bocadinho atrasada à primeira aula, mas pronto, nada de grau, foram 10 minutitos. Mas eu comecei a fazer, portanto, a ver os resumos aqui no tablet, ok? E vou continuar, ok? Portanto, vou ignorar os resumos de papel por enquanto. By the way, desculpem-me por esta parte do vídeo estar assim um bocadinho atrasada, mas eu estava mesmo complicada eu conseguir arranjar um ângulo para filmar isto para vocês, portanto, peço desculpa por estes segundos assim, um bocadinho atribulados. E esta cadeira, por acaso, que eu estou a estudar macroeconomia, é realmente uma das cadeiras que eu mais gosto na faculdade. Eu no primeiro ano tive microeconomia, também adorei, no segundo ano macro também estou a adorar. Gosto imenso desta parte de teoria e prática, portanto, eu gosto de cadeiras assim, que sejam não só teóricas, mas também não só práticas. Gosto de ter, de compreender, de perceber que isto faz sentido. E isso para mim é das coisas que eu mais gosto no meu curso, é a versatilidade das cadeiras que eu tenho, ok? Eu tenho, é um curso que dá para imensas áreas, que abrem imensas portas. Justão é realmente super, super versátil. Portanto, eu tenho cadeiras de matemática, tenho cadeiras de macro ou de micro, tenho cadeiras de contabilidade, tenho cadeiras sociais, tenho cadeiras de ferramentas informáticas, como gestão de informação, investigação operacional, tenho também cadeiras no terceiro ano que vão ser de recursos humanos, portanto, cadeiras mais sociais. Dá imenso para imensas áreas. Portanto, estou super contente no curso onde eu estou. Ainda não sei bem o que é que eu quero fazer no futuro, sou-vos honesta. Ainda estou um bocado indecisa se vou fazer mestrado ou não vou fazer mestrado, se vou já ingressar no mercado de trabalho ou não. Também ainda me falta um ano e meio de curso, mas ainda não sei o que é que eu vou fazer. Bem, pessoal, updates neste momento são 10h30. Eu ainda não jantei. Já estou a ficar com fome, portanto, vou mesmo comer qualquer coisa. Ainda não consegui acabar de sublinhar os resumos. Portanto, ainda não consegui começar os exercícios. Ou seja, só devo começar os exercícios amanhã de manhã, porque também já está a ficar tarde e eu não fiz mal a ninguém para estar assim até tão tarde, uma sexta-feira. Por um lado, eu estou a demorar imenso tempo a sublinhar, porque eu estou mesmo a perceber a matéria, ok? Não estou só a ler por ler. Estou a ler, estou a fazer anotações, portanto, isso ajuda-me imenso. Ou seja, também já me está a rentabilizar o tempo no futuro. Não vou ter que estar a ver isto imensas vezes. Eu, da primeira vez que estou a ver, já estou a tentar fixar, já estou a tentar perceber. Isso é muito importante. Por isso, às vezes, o tempo não significa necessariamente se vocês estão a estudar bem ou estão a estudar mal. Só vocês próprios é que podem dizer isso, porque só vocês é que sabem realmente se estão a perceber ou não. Mas bem, malta, por hoje acho que vou mesmo ficar por aqui. Vou agora jantar num estante e vou para cá amanhã. Amanhã de manhã falo com vocês outra vez. Bom dia, malta. Então, hoje já é sábado. Eu acordei um bocadinho mais tarde hoje. Por isso, só estou a estudar agora. Neste momento é uma da tarde. E pronto, ontem, como acabei de sublinhar, hoje vou começar então os exercícios. E uma das coisas que eu gosto de fazer, eu vou-vos mostrar. Não sei se lembram de eu ter estado a sublinhar ontem os resumos no tablet, ok? Mas o que depois eu faço é eu mando os resumos que eu sublinhei para aqui, como tem os meus apontamentos, tem as minhas notas, como vocês podem ver, ok? E então eu estudo depois por estes aqui. E eu meto então os meus resumos e os exercícios aqui ao lado, para eu ir conseguindo fazer, então, com base nos resumos, né? Porque também é o objetivo. E pronto, fica assim. Eu sublinho no tablet e depois passo aqui para o computador e fica super, super fixe. E bora lá, que já estou atrasada e não posso perder tempo. Ok, agora finalmente estamos na menor parte, que é fazer os exercícios e implementar aquilo que nós teremos a aprender. E duas coisas que eu tenho para vos dizer nesta parte. Primeiro, é muito importante vocês quererem mesmo estar a fazer exercícios. E não estarem literalmente só a copiar o que está na resolução, caso vocês tenham acesso às resoluções. Porque se vocês estiverem a copiar o que está nas resoluções e disserem para vocês que isso foi estudar, vocês vão estar a enganar-se a vocês próprios. Portanto, acho que não há problema em no primeiro, no segundo, complementar o exercício com a resolução, para vocês perceberem a técnica, mas se vocês não conseguem fazer um único exercício sem estar a olhar para a resolução, então se calhar vocês ainda não sabem bem a matéria. Portanto, é muito importante. No início, sim, eu também o faço. No início tenho que olhar para as resoluções, mas depois voltarem a tentar repetir o exercício, caso vocês tenham poucos, mas se vocês tiverem muitos, os próximos vocês não podem estar constantemente a olhar para a resolução. O que eu normalmente faço é o seguinte, eu tenho resoluções de exercícios que as pessoas nos dão, mas de testes e exames não tenho. O que eu normalmente faço é, os exercícios, eu olho a resolução para ver mais ou menos como é que se faz. Assim que eu começo a perceber os exercícios, deixe-te olhar, não é? Mas, nos testes e exames, como não tenho a resolução, aí eu não tenho a mesma hipótese. Portanto, esses ficam sempre para o fim. Testes e exames e assim eu só faço mesmo no fim, porque são exercícios muito mais densos, não é? Portanto, já é muito mais parecido àquilo que eu vou realmente fazer. E no início, o que é para aprender? Faço com os materiais que os professores me dão, que é para realmente, se tiver dúvidas, ter a ajuda da resolução. Mas, tentem sempre primeiro fazer sozinhos, ok? Não achem que aquilo é uma forma de estudo. Aquilo é uma forma de ajudar o vosso estudo. Mas vocês não podem estudar só por aquilo. Senão vocês não vão perceber a matéria e depois vão chegar ao exercício do teste e assim não vão conseguir fazer nada porque lá vocês não têm a resolução ao lado. Bem, malta, este vlog já deve estar imenso. Portanto, eu vou finalizar. Já acabei de fazer um exercício, faltam-me dois. Portanto, se Deus quiser, daqui a bocadinho já acabam estes dois. Portanto, fico fixe. E pronto, acho que basicamente foi este o study vlog desta semana. Já estou a começar a entrar na fase de teste, etc. Portanto, isto já vai começar a ser puxadito. Mas, eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabem. Não se esqueçam, por favor, de inscrever no canal que isso ajuda imenso para uma pessoa também ganhar motivação e assim para continuar a filmar. Deixar um gosto, comentarem o que acharam. E seguirem-me também pelas redes sociais. Um beijo e vemos-nos então num próximo vídeo. Tchau, beijinhos. Tchau, beijinhos.